Fala pessoal, hoje eu vou trazer mais um vídeo de aberturas inesquecíveis, aberturas que fazem a gente lembrar e conhecer jogos que valem a pena dar uma jogada. Então vamos viajar no tempo porque com certeza vocês vão lembrar de muita coisa que muitos desses vídeos aqui, dessas aberturas, contam a história de você e os videogames. Vou começar com uma das melhores aberturas de todos os tempos, de um jogo que só ficou no Japão, mas recentemente ganhou tradução. E aí eu vou lançar aqui um desafio para você que está acompanhando aí. Será que você consegue identificar todos os personagens? O jogo é Onanko vs. Capcom, já foi lançado tem um tempo, a tradução saiu há pouco tempo. É um jogo bem diferente, ele une várias franquias, é um jogo de estratégia com um Q de Final Fantasy Tactics e Front Mission. Outro clássiqueira, inclusive é o Rival Schools, que é uma franquia que merece mais amor por parte da Capcom, mas isso está mudando. A Capcom está começando a ver o Rival Schools com outros olhos agora. Essa aqui é uma música de abertura. Tomara que não dê direitos autorais, porque é uma música que eu gosto muito. Ela é bem emocional, ela me lembra uma época muito doce. Estava jogando Tales of Destiny. É uma abertura completa, cara, é muito bom. Tem uma vibe de Digimon, sabe? Quando você vence o chefão da saga, da temporada, é essa a vibe. E para essa abertura aqui eu só vou falar um nome. Foulu. Cara, essa abertura me deixou de queixo. caído quando eu vi ela pela primeira vez. De queixo caído? Porque era um filme, cara. E na realidade era um filme. Tem esse filme completo na internet do GTA 2. Ele é parte de um filme maior. Então se você se interessou, tem aí na internet. Essa é a melhor coisa, na minha opinião, do GTA 2. Essa abertura. E se você ama Suikoden igual a mim, você precisa ver essa abertura. São jogos que só ficaram no Japão, mas receberam uma tradução. E se você não conhece Suikoden, vai jogar Suikoden 2. O Suikogaden é uma visual novel que une o fim do segundo jogo, na realidade o decorrer do segundo jogo, com o fim e o que acontece antes do Suikoden 3. São dois jogos que saíram. E se você não conhece Suikoden. Todo mundo conhece a abertura do Tekken 3, beleza. Todo mundo está careca de jogar, né? Mas já viu a do 2, cara? A do 2 tem uma música muito boa, que ela lembra muito aquelas músicas de filme de ação, tipo o Nico Acima da Lenda. Pensou que não ia ter Mega Man? Pois é. E se você não reconheceria para enfants, quem morra não tem nada, mas mudança que não tem nada. você pode ser alta si das no столько jogos? Se você não diferitado em ti, Esse daqui é o puro creme da geração 32-bits, cara. Revista de videogame jogada pela casa e, claro, CD do demo, quer dizer, de demo. E o que é o que é que começa com o final, termina com oito, e trava no CD4. Isso mesmo. E aí, o que você achou dessas aberturas? Faltou alguma? Ah, deve ter faltado várias, né? Deixa a sugestão aí no chat que eu trago no nosso próximo vídeo dessa série. Até mais e obrigado por acompanhar o Cogumelando.